Boa tarde. Neste momento, iniciamos o cerimonial do Ato Solene para a entrega do diploma Zumbi dos Palmares de 2017 ao senhor Vicente de Mello. Passo a palavra para a presidente. Agradecemos a presença do senhor Vicente, da Mônica e todos aqui, Márcio, convidados para essa cerimônia. Os Palmares referentes ao ano de 2017 ao senhor Vicente de Mello com o decreto legislativo 363, 2017. Na impossibilidade da realização solene por circunstâncias adversas, realizaremos a entrega na data de hoje. Neste momento, passamos a palavra à presidente do Zimbabue, Mônica da Silva. Boa tarde a todos. Eu só quero agradecer à Viviane, porque, como vocês ouviram, desde 2017 que nós indicamos essa premiação para o Vicente, e, como disse muito bem a Viviane, não teve condições de fazê-lo. E aí eu fico emocionada de saber que, nesse ano, quando fizemos a premiação para o Pai Obá, a Viviane muito bem nos lembrou e falou, e está aqui cumprindo aquilo que, de fato, ela se dedicou de fazer. Vamos fazer homenagem para o Vicente, está faltando a placa dele. Então, o Zimbabue só agradece por essa compreensão, por esse entendimento de como é importante nós, de fato, fazermos uma homenagem para um homem preto nessa Câmara Municipal de Assis. Eu só agradeço. E aí, é claro, também não posso deixar de dar os parabéns para o nosso amigo Vicente, que está aqui no poder de estar recebendo essa premiação. Esse mérito mesmo é todo dele, diploma, mérito, zumbi, palmares. É para nós, pretos, sim, para nós sairmos da nossa invisibilidade, que não é feita por nós, muito pelo contrário, nós temos histórias belas e maravilhosas para contar. É simplesmente para nós mostrarmos para a sociedade o quão poderosos nós somos. É isso. Uma boa tarde a todos. É um prazer imenso estar nessa tarde fazendo essa entrega do Vicente para o Vicente. Já ouvi muito sobre o Vicente na minha casa. Ele é um querido. Inclusive, meu marido banda os seus abraços fraternos, porque tem uma admiração muito grande pelo Vicente. ele por ser veterinário e o Vicente por tanto amor aos animais. Eu fico emocionada também, Mônica. Não consigo entender as vezes, porque foram tantos anos para entrega. Uma pessoa de tanta representatividade. Tanta representatividade na cultura negra, mas com tanta representatividade na cidade de Assis. Então, eu não poderia deixar meu mandato, uma vez que nós tomamos ciência que ele não tinha recebido, e deixar de entregar. Com muito amor e com muito carinho, Vicente, que eu estou aqui nessa tarde para fazer essa entrega. Estou muito feliz mesmo. E quero agradecer à Mônica por ter falado do Vicente, que ainda não tinha recebido. Porque, muitas vezes, o ano se passa, tantas coisas nós temos que fazer, e, às vezes, nós nos furtamos de algumas coisas. Mas é grande satisfação tê-lo na casa do povo, que tanto você fez pelo povo. Vamos, então, fazer a entrega da placa Zumbi dos Palmares ao nosso homenageado. Obrigada. 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 Presidente, suas considerações finais. Depois dessa tarde emocionante, quero parabenizar o homenageado, agradecer na presença de todos, declaro encerrada este ato solene. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.